Fala pessoal, eu estou aqui no Terras Alphaville, esse condomínio top, muito lindo aqui em Anápolis, com a segurança completa, área verde aqui, muito top, esse condomínio é muito bonito, eu vou até mostrar algumas praças para vocês, e eu vou te mostrar essa casa, uma casa térrea, muito bonita aqui, com três suítes, você que procura uma casa, um condomínio tranquilo, um condomínio com uma jardinagem, uma arborização muito bonita, e perto de cháclas, perto de fazendas, essa casa é a sua casa, aqui você já pode ver uma garagem para dois carros, tem espaço aqui para mais dois carros aqui atrás, você tem aqui esses coqueiros aqui, que vão crescer, vão ficar mais bonitos ainda, essa área verde aqui, essa grama aqui na frente, porcelanato aqui na fachada, uma fachada bem imponente aqui da sua casa, aqui a porta, uma porta de esquadrinha de alumínio, puxador aqui cromado, se não abrir não tem como né, então vamos lá, aqui a sua sala, sala pé diante do dom, aqui para você escolher o seu lúcio, eu deixo você escolher o seu lúcio, claro que vai ter um valor X né, porque se não, aí você acaba com o corretor, mas eu deixo você escolher o seu lúcio de dor de brinde, aqui ó, uma janela aqui, muito bonita, de quina, casa toda no porcelanato, rodapé embutido, essa casa tem uma ventilação muito boa, vou até fechar a porta, porque senão ela vai bater, por que ela tem essa ventilação? Aqui ó, tem um jardim de inverno, que dá uma ventilação muito boa, tanto para a sala como para a cozinha, vai circular aqui, muito bom, deixei até tudo aberto aqui, dá uma ventilação muito boa, e você pode ver que essa sala ficou uma sala grande, bem iluminada, bem ventilada, aqui tem um lavabo, lavabo para estar, né, você, como são três suítes, né, para a pessoa não precisar ir lá nos seus quartos, tem aqui um lavabo, aqui é a primeira suíte, ali tu já tem um local para você colocar o acondicionado, bastante iluminação aqui do LED, banheiro, urbano e esculpida, você vê aqui ó, nesse caso já tem box, todos os banheiros, já tem até chuveiro, chuveiro de qualidade, aqui é a primeira suíte, vamos aqui agora para a segunda, são três suítes nessa casa, três suítes, acabamento muito bonito, com a selanata, ela clarinha, muito bonita esse com a selanata, aqui é a segunda suíte, e é esculpida, aqui é dorada, bonita, também já com box, engraçado que depois o box está lá em cima, mas tem a saída de lá também, onde tem parte de iluminação, mas sempre vai sair um vapor também no chuveiro, chuveiro aqui no topo, aqui no nicho, no tomando, né, água quente e fria, e agora vamos ver a suíte master, esse é o caso aqui do terreno de 360 metros, aqui no terra da alfavília, você procura tranquilidade, paz, segurança em terra da alfavília, é o seu local de morar, aqui a suíte master, é o seu local só de você colocar aqui no vento, só o sofá, esqueci de travar a porta lá, o vento para bater não, aqui o closet, o closet pronto, deixa eu colocar o armário dos dois lados, porta do banheiro, bem-mex, jateado, para dar mais intensidade, aqui para vocês, duas cubas, o oceanano de escupido também, e aqui, a parte da banheira, são dois chuveiros, já bem instalado, dois chuveiros, dois nichos, e aqui a sua banheira, para dois lugares, está muito linda, esse aglomento ficou muito top aqui nesse banheiro, agora eu vou mostrar para vocês a cozinha, e também a área gourmet, essa casa, ela já tem alguns, já tem chuveiro, já tem box, e na cozinha, você vai ver também, que ela já está com fogão, e com a coifa, olha aqui para vocês, aqui na cozinha, já tem fogão, top, e também já tem a coifa, já instalada aqui para você, olha aqui, a gente de inverno, como eu falei com vocês, estou meio mentindo aqui, não sei se está para vocês ouvir, eu venho até aí pelo som, mas está ventando bastante, muito bacana aqui, a ventilação, essa casa, então tem essa ilha aqui, já tem fogão, aqui para finalizar, uma pia aqui bem grande, torneira aqui, grumetizada, e aqui a sua área, no meio, área de lazer, com piscina, com flasqueira, se você abrir aqui, ventila mais, ele é prozinho, você muito a ventilação, nessa casa, aqui ó, uma pia aqui bem grande, dá para você colocar, um outro fogão aqui, se você quiser, torneira aqui, também a sua pia, churrasqueira bem grande, revestida na porcelanada, já tem aqui a afilação, se você quiser colocar, o espeto giratório, e aqui o seu afurou, é um afurou, porque tem uma parte, mais baixa no meio, e tem um espaço, para você sentar aqui, o seu espaço aqui, muito top, tem toda essa parte aqui, madeira, deck de madeira, aqui tem mais um lavabo, e aqui a sua área de serviço, essa casa está disponível, para venda, aqui no Terras Alfa Vila, Anápolis, você que é de Anápolis, você que é de Goiânia, essa casa aqui, fica bem na saída de Goiânia, ah não, eu trabalho em Goiânia, fica longe, não, não fica longe, para você morar aqui, e trabalhar em Goiânia, tranquilo, aqui é muito mais seguro, muito mais tranquilo, você que é uma cidade, mais tranquila para morar, você que é uma cidade, mais, com trânsito melhor para morar, então é uma ótima opção, marca uma visita, manda esse vídeo, para alguém, que está procurando em modo, venha conhecer, e já se inscreve, no nosso canal pessoal, toda semana, a gente está postando casa, casa nos condomínios, aqui de Anápolis, casa de alto padrão, toda semana, a gente está postando aqui, já se inscreve, e ativa o sininho, e aqui você tem, uma área de lazer completa, com piscina adulto, piscina infantil, com uma área aqui, para você fazer o seu churrasco, uma área de churrasqueira, forno a lenha, campos de futebol, uma área de lazer completa, para você curtir com a sua família, passar ótimos momentos, aqui no condomínio Terras Alphaville, e uma característica marcante, aqui no Terras Alphaville, é justamente as suas praças, são várias praças, com bastante playground, brinquedo aqui para a sua família, para os seus filhos, se divertirem, estar aqui passando ótimos momentos, enquanto isso, você pode estar fazendo a sua caminhada, pode estar jogando o seu tênis, tem várias quadras de tênis, quadra de areia, então, tem tudo aqui para você e sua família, ter uma ótima vida, uma ótima qualidade de vida, com segurança, e com alto padrão, com assinatura Alphaville, marque uma visita, não perca essa oportunidade, a gente tem essa opção, nessa casa desse vídeo, e temos várias outras opções, aqui no Terras Alphaville. Tchau.